É... bad vibes, bad vibes Ahn, aqui... Eu quero ver quando for jogar Free the Unite E pra que eu vou jogar isso também? É mais fácil jogar BMORPG com esse jogo aí, velho Esse cara acha que é divertido matar 100 vezes o mesmo bicho Nossa, que diversão, olha só Nunca me diverti tanto em um jogo em eletrônico Até que enfim, chegamos por fim Aurora, é hora de dizer adeus Seja rápida Até mais, brava rubela Bem no meio da nossa aventura Te vais assim subitamente? Siga-se em mim Que melhore porventura F Cuide-se, rude Finn Você vai embora, o que eu vou fazer? Eu tô com medo Só preciso ir pra casa ver minha família, simples assim Todos devemos aprender a ter coragem, o quanto mais cedo Boa sorte nos negócios, Robert É o fim da minha aventura Margaret nunca vou ter Não seja ridículo Eu investiria em você É... É isso aí, né Vambora Ó Aurora, procure nos céus Pois não vejo mais alto dos altos em nenhum lugar Igriculus, adeus Sentirei sua falta Sentirei saudades também Não consigo apertar nada disso aqui porque eu não tenho mais o meu Igriculus Então só merece subir E subir, e subir, e subir Você tem um coração tão bom e caridoso, Aurora Mas algumas pessoas não são assim E não importa o que faça, diga, enfim Nunca entenderão bem e coisas afins Não perca seu tempo explicando A vida é muito curta para se doar tanto Não temos mais que vagar Aurora, atravesse, digo Esse espelho nos levará ao lar Irei junto contigo Ok Nora, onde estamos? Vem, vamos Madrasta, Cordelia, querida irmã Madrasta, Cordelia, querida irmã Aurora Que inesperado Onde estou? Meu pai, onde está? Está descansando, acamado Segurem-na, já O que estão fazendo? Família em primeiro lugar, não? Desculpe, Aurora Não estamos em união Irmã Nora Nox é meu nome verdadeiro Você eu até admiro Mas família eu não considero Segundo meu sangue, sou da realeza E eu sou Umbra, a rainha Aquele casamento que seu pai não passou de fantasia Isso é blasfêmia Criatura grosseira, vou fazer sua respiração cessar E seu pai Ele irá agonizar Daqueles braços só restarão ossos É esta maldição que cometerá seu lar Eu sou a soberana legítima de Lemúria Você é filha de meu inimigo traiçoeiro Mas o que meu pai fez? Quem? Aquele velho poseiro? Não sei Acaso não sabes? Sua mãe baniu a minha A minha de Lemúria há muito tempo atrás Minha mãe? Ela não tinha esse poder Aquela bruxa, nós a enterramos Ha! A rainha de Lemúria era minha inimiga E portanto você, filha dela, está de partida O que? Uma magia de proteção? Em sua coroa falsa está contida Guarda, jogue-a na torre E que lá fique até perder a vida Enquanto não morre, que seja pela tortura afligida Veja que lindo o céu e o ar Mãe, gostaria de poder voar Há pessoas que voam em algumas partes do mundo Onde? Não sabia Quando estiver pronta, você os visitará algum dia Eu só quero ficar com você e o papai E nós com você, mas na vida mais, muito mais Por exemplo, um dia você uma rainha será E com seus súbditos peregrinará Mandarei todos para além do castelo, ninguém verá Garoto tolinha, vá atrás do vagalume Que vagalume Não perderei de vista o seu relume Vem mamãe, estou à espera Aurora? Onde está? Aurora? Estou aqui, perto da Avena Macieira Aí é foda Aí é Bad Vibes Estou cansada Estou cansada, Aurora Deixe-me te ajudar Meu coração Ó meu coração Mamãe, pare, você está ficando verde Não, esse mal virá atrás de você Só tem uma coisa que posso fazer Aí é Bad Vibes Aí, macho Aí, vai lá no coração É a pétala É uma merda do caralho Marjo de Lembur Eu ouço meu apelo Protejo minha filha Minha razão de ser Das mãos que me envenenaram Peço que se algum dano mortal lhe acometer Tragam ela até o altar Esse feitiço eu lanço com minha morte E meu último suspiro sela, deixando-o forte Papai, por favor, me ajude Mamãe, meu apelo escute Volte pra mim Volte Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Já estou imune Já Já chorei muito com esse jogo Essa música Conheço a melodia Minha donzela A rainha da luz já tocou um certo dia Você é a filha Que enfrenta a escuridão Você dará um basta Na ameaça da noite sombria E como poderei Uma pequena garota Do caminho se perdeu Só queria ir pra casa Voltar para o que é meu Covarde É isso que sua mãe diria? Se ainda vivesse esse dia Você deve deixar esse castelo Para o mundo por conta própria encarar E ver o que realmente significa O seu lugar no mundo encontrar Se eu te ajudar Prometa pra mim Que lutará contra a escuridão Prometa que salvará Nossa terra e nossa gente Salvará nossa região Prometo Agora seja forte Prepare-se para a luta então Pois eu a libertarei Agora de sua prisão Oingus Juntou o seu grupo É o mais alto dos altos Essa música é uma das minhas preferidas do jogo Que coisa é uma das minhas preferidas do jogo Que coisa é uma das minhas preferidas do jogo Não vou ter um bichinho pra dar slow, mas vambora. Provocar, agora a gente tem um tanque. Vem pra dentro. Agora a gente tem um tanque de verdade. Corte Categida. Aí é foda. Vem vida, hein bichinho. Inclusive eu ia ter que contar os pontos dele aqui, né? Você tem um corte em todos, né? Um corte em todos seria interessante. Beijo da Morte. Consegue 15% de chance de matar instantaneamente qualquer criatura sombria. Essa é uma habilidade passiva. Isso é interessante, hein? A gente pode pegar até o 10% aqui. Porque o último nível é 5% a mais, então... Tremeiro. Golpe destrutivo contra uma criatura sombria. Recar 2 turnos na lei do tempo para ser realizada. Mas deve dar um dano fudido, né? E a Aurora coloca aqui. Alguma coisa de inventário pra gente usar. Temos... Saudade do meu Igniculus. Oh, que isso? Nem por mim. Abri ali no motocicleto que a gente nem viu. Que máquina monstruosa! Eu não consigo operar este equipamento. Como você, sou um prisioneiro da noite. Forçado a servir até o último momento. Que escuro! Se o Igniculus estivesse aqui no momento... Igniculus? Meu caro amigo. Vaga lume. Na cela, busque dentro. Há mais prisioneiros do templo lunar, no cume. Socorro! Tem que estar aí, bicho. Não, ninguém pode fugir da rainha. Tudo culpa minha. Aurora, no alto! Você voltou! Lógico que eu voltei, cara. Eu sou foda. Protagonista, né pai? Igniculus, que bom. Você está de volta. Me perdoe por tê-lo deixado de maneira tão cruel. Vamos seguir nossa rota. Aurora, você é um fantasma? Definitivamente não. Viva! Eu tentei ter coragem, mas então... Sua irmã nos deixou para morrer na escuridão. Recupere-se conosco, Finn. Era irmã de armação. Aurora, você mudou seu plano? Um mau investimento foi feito, mas já chega. Robert, estou feliz em vê-lo novamente. Minhas ações acabaram de subir. Que beleza! Falta um. Preciso que eu preciso de pegar um companheiro aqui. Acabei de perceber. Senhorita, que belo truque de sumiço. Tira o meu chapéu se lhe servir. Tudo pronto para seguir a estrada? Certamente. A batalha está por vir. Oh yeah! Falta pegar o irmão da rubela. Não posso pegar ele depois. Acho que já dava para pegar ele nessa altura do jogo. E como conseguiremos nossa saída genuína? Primeiro, desenrole a corrente da bobina. Pigniculus, vem agora nos ajudar. Estou pronto para brilhar. Então brilhe, rapaz. Ok. Engrenagem precisamos soltar. Beleza. Tem que deixar esse daqui então. Só para tirar o outro. Só que deixa. E agora vai. O porra. Aqui essa precisa girar nessa. Aí essa gira aqui. Gira aqui. Gira aqui. Ué. O contrário também deu certo. Acho que faltou tirar essa alavanca aqui então. O que que isso fez? Não sei. Na verdade essa aqui tem que deixar aqui. Bora ir atrás dele. Do irmão da rubela. Só que foi um recusão que sai descascada como conseguiu. Não dá para dar fast travel daqui. Princesa, vamos descer. Não temos tempo a perder. Crepusculum está a caminho. Para prisioneiros abater. Quais são os riscos? Seremos pegos? Corra. Precisamos dar no pé. Vamos. Crepusculum. Inclusive eu esqueci de equipar o Zucule pro rapaz ali. Wengos. Ataque sem 5% de chance de causar paralisia por 3 segundos. Esse é bom, hein? Quero uma melhor dessa. Vê se ele dá paralisia. Show de bola. Reduz os danos físicos em 5%. É bom você tanque. É bom você tanque. Aumente em 5% da chance de recuar alvo na linha do templo. Não usa aqui chance esquivar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é esse trembeiro aqui, se você presta? Marinho forte, vambora. Confia. Aí, é foda, né? Essa ideia acho que já acertava. Não vai porque não tem muito bicho. Brindado. Vou pegar atacando, atacando. Tá certo então, né? Corradão dele então, né? Já que ele é imune a... Imune não. Contra que ataque, ataque mágico. Tá vivo ainda, desgraça. Caralho, gente. Larga o Dora, mano. E aí, segura eles aí. Segura eles aí. Esses vão poder atacar provavelmente. Eu queria matar o cachorro. Corte. Segura. E aí E aí É E aí E aí E aí É só macetar o bicho agora até dizer chega E aí 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 Uau Robert onde aprendeu a lutar com tanta destriza Ele nem estou agora Comparado com as reuniões de negócios Isso daqui é beleza E aí 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 Deve estar onde eu vim Desce aqui Crepúsculo no topo da ponte Possui a lua crescente Não se juntará a gente? Princesa, meu nome é Oingos Categida, é meu clã Os soldados somos os mais preparados Atacamos com o raio de Júpiter Quando somos confrontados Uma vez que a escuridão cair Espadas e lanças iremos vir aos céus A noite chegou em carruagem Com um serpente flamejante ao seu lado Em nome de Erin Ela lançou-nos um feitiço E nosso povo não era mais alado Meu clã no topo da torre se refugiou Aos mais altos dos altos Metal brilhando fraco Em luz crepuscular A morte estávamos todos destinados A noite tomou a torre Fomos condenados E nossa sentença ela declarou Até que minha espada levantei Com a promessa de segui-la Ela mandou os Categida serem presos Quando esta ordem ela gritou Princesa Preciso libertá-los Pelo que meu erro acarretou Entre comigo na prisão Ou saia voar Só você pode a decisão tomar Vamos lá né amigo Tiraremos os Categida daqui então Sua majestade Evite os guardas devotos da escuridão Essa foi a saída de grupo mais rápido do mundo Para sair e voltar Eu vou zuação Quando eu vou tirar aqui O16 campeã O16 campeã Vem lá Eu vou te amer laissei-la O16 campeã Vem lá Para sair e o dive O20viously Você vai deixar uns vein Vem lá E aí Para ir lá Vem lá Vem lá Ponto Levantem-se, meus guerreiros Onde eles estarão? Não, na cela do labirinto de Eren trancados Oh, desalentos, bravos categida Pela noite amaldiçoados Devemos libertá-los Os portões do acampamento estão Aviso, o labirinto é mágico Ao entrar, prestem atenção Essa prisão parece antiga Quem a construiu? Alguns dizem que foi Eren, a exploradora Que veio de terras longínquas Lemúria, pelos quatro, construída Rápido, ou seríamos enterrados vivos? Qual porta seria? Bicha, não consegui levar Provavelmente era a dica Pra não me perder, eu já Acapalhei tudo Aí está Alguma coisa de estátua Agora não estou vendo nem uma estátua Aqui eu volto para a Cotávão Voltamos à entrada? Que sensação sinistra Ora, pode falar que eu estou passando pela porta? A estátua Que estátua? Ah, tá A estátua lá no fundo Cadê a estátua? Cadê a estátua? Não estou vendo a estátua de um lugar Não estou vendo a estátua aqui nos outros lados A primeira para a direita Beleza Nenhuma estátua aqui em cima Para baixo não era Está foda Ficar de novo então? Tem algo muito errado acontecendo aqui Não é possível Mas é a mesma parte aqui Então, será? Não é possível Ué O que é que a gente está voltando para a entrada? Não importa a porta que eu entre depois Eu buguei Cadê? Tem alguma Não tem nada falando da dica Todas as vezes que eu passei pela porta Ela falou a dica Eu só vi ela falando alguma coisa de estátua Só que eu não vejo mais nenhuma estátua Mas ela está muito escondida aqui Ah, que chato Eu não vou para onde está a estátua Não é possível Não é possível Não é possível Você está apontando para baixo É de baixo Será que é isso? Ah não, pera Ah Cada porta um símbolo Estrela Boa, mano Agora que eu vi ali em cima da parede Agora onde estamos? Pelo labirinto Expertamente passando O gênero Cadê a estátua? Essa daqui Agora foi Descobrimos O macete Lua de novo Lua Vou bater você amigo Eu preciso de XP Vamos lá Vamos lá Às vezes você não está com vida cheia Ah não Você tem que dar um pouquinho Na verdade eu não vou dar tremenda não Vamos matar primeiro os gatos Nossa, foram 14 Ele está brincando Ainda bem que eu tenho Ainda bem que eu tenho Ah Pronto, é um cachorro de bosta Agora eu quero dar slowing arada Aí é brincadeira 10 danos para morrer Boa Boa Eu não sabia que uma criatura como você existia em Lemúria Ha! Gostaria de vender seu cachimbo, você está interessado? Não, muito obrigado Música Cadê a estátua? Lua, lua, lua Música Música Quem abriu o caminho de Eren e a Clare... Atenção, a princesa da luz Agradeço pelos catagidas, princesa A Aurora A Aurora. Não volte jamais. Bom. Estão salvos aí, de nada. Adeus. Meu caminho preciso manter. Os Katergitos agradecem pela liberdade. Não vamos esquecer. Eu sou um vexame. Pior do que a morte. Uma desgraça é o meu nome. É o seu nome, Precisa Aurora. Você defendeu seu clã bravamente. Lembre-se de quem é. Um grande guerreiro de Lemúria. Essa melodia é tão forte quanto uma espada. Junte-se a nós para recuperar sua honra passada. Deixemos essa torre sem demora. Precisamos recuperar a lua agora. Ok. Ah, mas essa boss fight eu vim fazê-la com ódio na primeira vez. Essa traidora desgraçada. Cadê essa maldita? Ah, não você. É a outra, na verdade. Mas enfim. Cordélia, doce irmã. Passe a lua para mim. Aurora. Parece miserável. Não apta à nobreza, enfim. E a nobreza nunca irá lhe convir. Se vulgarmente continuar a se vestir. Você sempre se comportou de modo gentil para mim. Nunca gostei do seu jeito de sorrir. Ou do jeito que mastigava a comida. Do jeito que corria nos corredores. Sua personalidade divertida. Você era um perfeito desastre. E eu, Crepúsculum. Te mostrarei quem é o mestre. Vamos lá, minha senhora. A boss fight tocando. Vamos lá. Minha música preferida. Tá fudido, parceiro. Raio de luz, todos. Hoje não. Volto. Toda vez que a gente tem um pé, ela vai se curar. A gente não pode ter um pé, então. Anotado. A intenção não é brava. Isso é uma merda, hein? O que é foda é que não tem como evitar, né? Ela vai se curar de novo. Nossa, velho, isso é difícil, velho. Tem que eliminar os bichinhos primeiro, velho. Caralho, mano. Todos eles tem que ir contra-ataque, aí é foda, velho. Me dano físico, esquece. Me deu um, velho. Já cureu duas vezes os bichinhos também. Eu acho que já é foda, velho. Bom, se eu interromper ela vai se curar, né? Se eu ir lá pelos bichos, eles vão só resistir ao dano. Tenta preparar o treinador, né? Vamos ver se dá bom. A Aurora. Realmente se eu usar a raio de luz todos, ela vai se interromper e curar eles, tá bom? Tá bom. É, eu vou ir lá. Não morreu, hein? Vamo lá, Tremir. Sente a pressão, neném. Ops, só tirou o tempo. Ai, foda. Tá, vamo botar o fim, então. Tá, foda. Provão, dois. Tá, viva ainda, velho. Tá, viva. Tá, viva, cara. Que isso? Nem se que eu vou mais ver que eu. 7 e 3 6 e 3 10 e 4 11 e 4 13 e 4 14 e 5 14 e 5 15 e 5 16 e 5 É isso aí, ele vai batendo neles e torce por um contra-ataque de vez em quando. Acho que agora ele morre. Será que agora eu consigo soltar todos? Já aproveita para dar dano em todo mundo. Acho que não vai dar tempo. Achei que dando um slow nela ia dar. Ainda bem que ela interrompeu, não vai esperar. Não vai ser difícil. Que peixe não morre. Que desgraça. Por favor. Ae! 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 Chega aí! Ae! 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 Aqui não tem como você ficar interrompido. Tá muito longe. Nossa, vai tomar 5 de dano aí. Ae! 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 Toma uma poção de mana Desprepara para o próximo turno Foda que acabou o bloqueio bem Cacete Boa, isso Isso ai, rouba ela Desiste não Isso acaba quando termina Ele vai bater de volta Mas, estou tentando chegar Não consegui bater só Agora acho que ele morre Ainda não Não é possível Não Não vai começar batendo bola direito Ela vai bater no Wings que eu dei para provocar Vamos Agora é preciso defender nesse turno Que ela vai bater em você Isso é fato Yes Vamos embora Falta ela agora Essa desgraça Boa garoto Agora Agora Armadura Titãs Seja lá o que isso for Agora tomou dano da minha luz Também já tomou dano da minha luz Físico, não sei tal, muito difícil Eu já desculpe É Por favor Eu fiz isso aqui Miriz Falta ela A傷ado Que ela é espuruída Toma Uma unmthren Hoga Uma A gente está sem para colocar agora, né? Sem problema. Aurora, tem poção para aumentar essa velocidade aí, né? Bora! Porrada até amanhã nesse posto agora. Bem no limite, boa! Vou dar o... Provocar de novo. Destruir. Brudir. Tudo bem. Tudo bem. Não vai atrapalhar a gente. Pode aproveitar para bater. Que nem aquela mole? Não sabia nada para buscar. Seguro que eu tenho que bloquear, velho! Uhul! Ação de vida ai É meu tanque, você não pode cair Bom, a aurora está bem mais rápida Então vamos embora Rápido esse pedaço ai É... Provocar... O que foi? Vai pulando Foda esses lua ai só Tudo bem Se a gente tenta bater agora vai dar ruim então Agora a gente acerta ela Vamo jogar tudo a perder né velho Vamo tentar bater perto É... Vamo tirar os lua ai Vamo tirar os lua ai né Vamo tirar os lua ai né É foda velho É... 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 Agora eu sou uma adolescente gente Uhuuu... Onde a aurora foi Onde a aurora foi? Tá... Agora eu sou uma princesa da Disney completa velho Que nem como Que jogo maravilhoso Que jogo maravilhoso apenas Não é? Eu sou uma adolescente Não acho que a série é Aquela rorra É... Que o Flávio Fazia sua jornada até o mar, se o mais alto dos altos no céu estava, o mais baixo dos baixos deve estar sob as ondas de branca espuma, nas profundezas ocultas do mar. As águas da enchente continuavam a subir, o duque já em frente aos portões da morte, ombra e nox aguardavam a escuridão, pouco tempo resta para alterar esta sorte. O lugar animado, não é mesmo? Para o vagalume pode assim aparentar, o que eu não consigo entender é porque é um chão, um pedaço do céu se pobre a esse lugar, é um reflexo da água, vem de perto olhar. Mas é isso aí, o dia termina aí, acho que vai dar mais umas duas lives para acabar tudo, acho que é umas 12, 13 horas de jogo, por aí, chutando alto ainda, cortar tudo. Aumento de velocidade, não põe aqui, Robert coloca chuva de flechas 2, não tinha visto que estava aqui o negócio, eu estava procurando pela hora. Incêndio, vambora, Rubela, Elimar 2, que aí deve vir com mais vida, né? E aí